Procurando uma maneira de lidar com as consequências da edição anterior, os Vingadores organizam uma cúpula internacional de super-heróis, reunida heróis das nações mais poderosas da Terra. O que ninguém esperava eram os novos representantes dos Estados Unidos. Agora, o mundo está prestes a se tornar o lugar muito mais perigoso, especialmente para os Vingadores. Fala, galera! Eu sou o Michel Schmidt e hoje voltamos com os Vingadores nº11 e a história, a força e a convicção de Phil Coulson. Se não viu os últimos vídeos, há uma playlist dos maiores heróis da Terra na descrição. Não esqueça de deixar seu like, isso é muito importante, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube recomendará o conteúdo para outras pessoas. Aproveita, inscreva-se no canal e sem demora, bora para a história! A HQ começa mostrando o agente Phil Coulson reclamando com alguém que ele mantém prisioneiro. Ele diz que costumava admirar os super-heróis, mas sua visão mudou depois que Deadpool o matou. O ex-agente da SHIELD, que de alguma forma foi revivido, está agora totalmente comprometido em proteger os Estados Unidos. Inclusive, ele diz estar preparado para matar o sujeito à sua frente. E segundo ele, a culpa é dos Vingadores. Mas o homem se defende, dizendo que não trabalha para os Vingadores, e sim para o General Ross, assim como Phil. Inclusive, ele afirma que acredita no projeto em todos os sentidos. Mas o que Ross diz sobre os Vingadores e o Capitão Rogers não pode ser verdade. Coulson responde que a verdade nem sempre é fácil de se ver. Ele mesmo já se enganou algumas vezes, mas não hoje, porque ele tem certeza que está falando com alguém que trabalha para o Pantera Negra. Enquanto isso, na Montanha dos Vingadores, Rob Hayes estuda os arquivos dos vilões dos maiores heróis da Terra. E mesmo com toda a má vontade do rapaz, Carol explica o quanto é importante conhecer o inimigo. Saber sobre seu ponto forte pode salvar sua vida. E saber seu ponto fraco pode ajudar a derrotá-lo. Como todo rapaz de sua idade, Rob acha que pode se virar muito bem. Até porque há poucos dias, ele salvou o mundo dos celestiais sombrios. A Capitã Marvel o parabeniza, mas deixa um aviso. Os Vingadores fazem isso praticamente uma vez por semana. Por isso, ele precisa ser excelente no que faz. E conhecer o inimigo facilita muito. No mesmo local, no recém-batizado Salão do Éden, o presidente dos Vingadores convocou alguns heróis internacionais representativos para promover a cooperação global contra ameaças, principalmente como a guerra latente de namor contra o mundo da superfície. As armaduras antigas do Homem de Ferro foram recrutadas para preencher o papel de garçons no banquete. Ele inicia as negociações, oferecendo seus recursos a todos que aceitarem sua aliança. Solaris está satisfeito com a oferta de Vibranium e a tecnologia celestial da Montanha dos Vingadores, além dos frutos da rede de agentes secretos do Pantera. Mas a pergunta é, o que os possíveis aliados terão que fazer em troca? T'Challa responde que a cooperação internacional de super-heróis é necessária, agora que a SHIELD foi desmantelada, como resultado do Império Secreto. O Capitão Bretanha endossa a ideia e diz que cooperar é a palavra-chave para garantir um futuro melhor. E, surpreendentemente, o Cavaleiro das Arábias e Sabra de Israel concordam em alguma coisa, até porque Namor tinha proibido o uso de seus próprios oceanos. De instante dali, Thor levou Jennifer Walters até a Terra Selvagem para um piquenique de coxas de peru e hidromel. Casar reuniu alguns dinossauros para a diversão do casal. Mas Jane não está achando graça, pelo menos não é isso que ela esperava de um encontro com o Deus do Trovão. E mesmo com um silêncio constrangedor, Thor leva uma eternidade para perceber que Jane está entediada. Talvez ele quisesse a presença da mulher Hulk, o que deixa Jennifer chateada. Sendo assim, ela prefere voltar para casa e encerrar o encontro. Na verdade, parece que esse encontro nem começou. De volta à conferência, Ursa Maior acha toda essa conversa uma grande palhaçada. Ele afirma que a Guarda Invernal não precisa da ajuda do Pantera e nem de suas informações. E claro que sua equipe não vai compartilhar nada com ele. E não é só isso. Ursa Maior diz a todos que T'Challa não precisa de nada e nem de ninguém. E se ele está querendo compartilhar algo, é porque está com medo e não sabe o que aconteceu no Alasca há três dias atrás. Aliás, ele acha que essa conversa não vai levar a nada, porque todos na mesa não passam de um bando de idiotas buscando paz na Terra. E se a ideia é essa, é bom começarem por ele. Descontrolado, Ursa Maior parte para cima do líder dos Vingadores. E com apenas um comando de voz, T'Challa envia o feroz integrante da Guarda Invernal para a Sibéria. Ele pede desculpas a todos os presentes e diz que é melhor voltarem à pauta enquanto as armaduras limpam a bagunça. O Capitão Bretanha sugere que o Major Ursus não estava realmente bêbado. Ele propositalmente procurava por briga. T'Challa já desconfiava disso. Ele esperava que a Guarda Invernal enviasse seu líder, o Dínamo Escarlate. Com certeza com ele, a conversa seria mais agradável. O homem coletivo acha que a verdadeira líder da equipe russa é a Viúva Vermelha, o mais recente produto da Sala Vermelha, o lugar que deu origem a várias viúvas negras. Sabra traz à tona os problemas com vampiros insurgentes na Romênia. Logo vamos ter Blade entre os Vingadores. Já Brian Braddock acha que eles deveriam se concentrar no problema Atlante, sobre Namor e seus defensores das profundezas. E Solaris, que desde o começo parecia estar pouco à vontade, quer saber do que Ursa Maior falava antes de ser expulso. Ele pergunta o que realmente aconteceu no Alasca. T'Challa explica que as forças de Namor atacaram outra instalação da Rockson, mas eles foram espancados por uma equipe desconhecida. Não era a Guarda Invernal ou qualquer outro supergrupo que ele conheça. E isso o deixa bastante preocupado. De volta à Terra Selvagem, o Deus do Trovão tenta salvar o encontro. Mas Jen está furiosa. Ela acredita que Thor queria estar com a mulher Hulk. E o problema é que por serem um conjunto, agora as duas querem esmagar sua cara. Mas Thor garante que era com ela que ele queria ficar. Porém, ele não é tão bom na arte de arremessar palavras, como é bom em arremessar seu martelo. Ele quer conhecer o ser humano. Ele sabe por que a mulher Hulk esmaga. Mas não sabe por que Jen sorri ou que a faz acender e queimar por dentro. Fora radiação gama, é claro. E depois de tantas palavras bonitas, Jen se transforma e manda ele calar a boca. E então, rola aquele beijo. Já o Pantera conta que o mundo está repleto de barris de pólvora prestes a explodir. Só que barris de pólvora ele pode enfrentar. Mas o que o deixa preocupado é a explosão que vem chegando e ele não pode ver. Mais uma vez ele diz que não sabe o que aconteceu no Alasca. E muito menos o que anda acontecendo nos salões de Washington. Sua única certeza é que os Estados Unidos não se consideram aliados dos Vingadores. Por isso, ele precisa da ajuda de todos. Porque a explosão que irá inflamar todos os barris de pólvora do mundo pode vir de onde eles menos esperam. No mesmo instante, em Washington DC, Phil Coulson atira na perna de sua vítima esperando que ela confesse. E mesmo que ele não faça isso, os telepatas de sua equipe descobriram que, quando a shield acabou, o sujeito foi trabalhar para os Vingadores. E acabou virando um espião, se infiltrando na equipe de Thunderbolt Ross, a mando do Pantera Negra. E já que ele procurava saber o que aconteceu no Alasca, agora o espião vai saber. Ele diz que foi o primeiro teste do Esquadrão Supremo da América, e vemos Hyperion derrotando Orca. E Coulson afirma que os Vingadores vão saber muito mais sobre eles em breve. O cara ferido tenta apelar para o velho Phil que ele conhecia, porque ele não sabe o que aconteceu com ele, e nem se realmente morreu ou como voltou. Mas esse não é o tipo de homem que ele costumava ser. Coulson lembra que sua vítima trabalhou para a revisão internacional da SHIELD, e por ler seus arquivos, sabe muito bem quem ele é. Ele suspeita que o sujeito está ganhando tempo, enquanto se liberta de suas amarras. E o outro cara responde que fez isso 10 minutos atrás. Só que ele esperava não ter que matar seu velho amigo. Coulson manda as luzes se apagarem. Há uma luta no escuro e alguns tiros. A história termina com Phil olhando para o corpo alvejado com um buraco de bala no peito, e dizendo, Deus salve a América. Galera, tem uma trama sendo construída para algo muito grande que vem por aí. Por isso, não deixe de acompanhar as próximas edições. E você que perdeu os últimos vídeos, tem playlist dos Vingadores desde a edição número 1, passando do lado direito da tela. Não esqueça seu like, se inscreva no canal, obrigado a quem ficou até o final, e um abraço galera!